O meu bom dia a todos! Que todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, na aula de matemática, vamos corrigir os exercícios da página 120. Na questão 50, ele me pede para resolver as seguintes inequações. Na letra A, nós temos x² menos 2x menos 8 menor do que zero. Não tem valor na frente do alquareado? Nós já afirmamos que vale quanto? 1. Lembre-se, para resolver uma inequação do segundo grau, devemos pegar a inequação e igualar a quem? A zero. Depois que você igualar a zero, você vai ter que resolver essa inequação como se fosse uma equação do segundo grau. De que maneira? Eu não igualei a zero? Uma vez que eu tenho igualado a zero em equação, ela se torna uma equação. Tornando-se uma equação, vamos resolvê-la. A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 8. Usando o método do discriminante delta, teremos delta igual a B, que é menos 2 elevado a 2, menos 4 vezes o A, vezes o C. B, base negativa em frente e par, potência é positiva, menos 2 elevado a 2, que vai dar 4. Menos, vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. Vezes 8, 32. 4 com mais 32, 36. Delta vale quanto? 36. Então, o que será X? X será, então, igual a menos o valor do B, que é B, menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, quem é delta? 36. São duas vezes o valor do A. Quanto vale o A? 1. Menos com menos? Mais. Mais ou menos, raiz de 36, 6. Duas vezes 1, 2. Como você tem mais ou menos, numa você soma, na outra você o quê? Diminui. Então, vamos somar em cima, ó. X linha é 2 mais 6 sobre 2, que vai dar quanto? 8 sobre 2, que vai dar 4. X duas linhas. 2 menos 6 sobre 2. 2 menos 6, menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Uma vez que você tenha achado as raízes dessa equação, o que você vai fazer? Você vai fazer uma reta real, vai botar aqui na reta real, vai marcar os pontos. Menos 2 e quem? E 4. Lembre-se, mesmo sinal de A, contrário ao sinal do A, mesmo sinal do A. Qual o sinal do A? O sinal do A está aqui, ó, positivo. Então, aqui é mais, no meio é menos e aqui é mais. Só que eu quero que a equação seja menor do que 0. Para que ela seja menor do que 0, ela tem que ser o quê? Negativa. Onde que ela é negativa? Do ponto menos 2 até o ponto 4. Então, quem é a solução? X pertence aos reais, tal que não é menor. Menos 2, menor do que X, menor do que 4. Dando continuidade à nossa correção, na letra B, nós temos 9X ao quadrado, menos 8X, menos 1, 9 é igual a quem? A zero. Como que você, então, vai fazer? Você vai pegar essa inequação e vai igualar a quem? A zero. 9X ao quadrado, menos 8X, menos 1 é igual a quem? A zero. A é igual a 9, B é igual a menos 8, C é igual a quem? A menos 1. Quem é delta? É o B, que é menos 8 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é 9, eu sei que é menos 1. Base negativa, expoente par, potência é positiva. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que vai dar quanto? 64. Menos. Olha lá, é menos vezes menos. Por quê? Não tem sinal aqui? Menos vezes mais dá menos. Menos, então, vezes menos vai dar o quê? Mais. Multiplica a sentença, 4 vezes 9, 36. 36, 36 vezes 1, 36. Quem é delta? 64 com mais 36, que vai dar? 100. X, então, vai ser igual a menos o valor do B, que é o B, é o menos 8. Mais ou menos a raiz do delta equivale quanto? 100. 2 vezes o A equivale quanto? 9. Menos com menos, mais. Ou menos vezes menos, que dá mais, dá positivo. Mais ou menos, rasca a ideia de 100. 10. 2 vezes 9, 18. Como você está somando e subterrindo, você não pode somar e subterrindo ao mesmo tempo. O que você, então, vai fazer? Você vai separar em duas raízes. Uma é x linha e a outra vai ser quem? x duas linhas. Uma você soma, na outra você diminui. Então, eu já fiz direto. Esqueça aqui que tem menos. 8 com mais 10, 18. Dividir por 18, que vai dar 1. Agora, o que tem mais? 8 menos 10? Menos 2. Sinais diferentes. Repetir o sinal do maior, que é mais, que é menos, perdoe, que 10 é maior do que 8. Como 10 é negativo, repetir o sinal de menos, que é do 10. E fiz o maior, menos o menor. 10 menos 8, 2. Lembre-se que aqui tem um sinal de mais, tá? Então, eu vou ter menos 2 sobre 18. Dividir em cima e embaixo por quem? Por 2. Por quê? Toda fração, quando é possível simplificar, a simplificação é obrigatória. Eu tenho que fazer a simplificação. Simplificar é isso que eu fiz aqui. Achar um número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Esse númerozinho é o 2. Então, olha aqui. Aqui eu dividi por 2. E aqui também eu dividi por quem? Por 2. Menos. 2 dividiu por 2? 1. 18 dividiu por 2? 9. 1 e menos o 9. Menos o 9 e o 9. Eu quero que a inequação seja maior ou igual a 0. Então, mesmo sinal do A. Contrário é o sinal do A. Mesmo sinal do A. O A é o sinal que está na frente aqui da inequação, desse x ao quadrado. Aqui é 9. Não me interessa o número. É o sinal. Se não tem sinal, o sinal é de mais. No meio é o contrário. Contrário de mais, menos. Eu não quero que ela seja positiva. Positiva onde ela tem mais. Ela tem mais quando é menor do que menos o 9, quando é menor do que 1. O que é a solução? x que pertence aos reais. Essa barrinha é chamada de tal que x menor ou igual, porque aqui não é maior ou igual? Se é que é maior ou igual, aqui vai ser menor ou igual a menos o 9. Ou x maior ou igual a quem? A 1. Já que na letra C nós temos x elevado a 2 menos 10x mais 25 maior do que 0. Pego a inequação igual a quem? A 0. Não tem valor na frente do x elevado a 2. Esse valor, então, é 1. O A igual a 1, B menos 10, C vale 25. Lembre-se, toda equação é Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a quem? Formando a equação segundo real, é só se lembrar do esqueminha. Ax ao quadrado, Bx, C. A está na frente do x elevado a 2, B está na frente do x e C não tem letra. É só um número. Equação segundo real, equação vem de igualdade, então, sempre igual a 0. Vamos resolver a equação. Delta é B elevado a 2, então, é menos 10 elevado a 2, menos 4 vezes o A. O A vale quanto? 1. E o C vale quanto? 25. Base negativa, espelhante e par, potência positiva. 10 elevado a 2, 100, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 25, 100. 100 menos 100? 0. Donde delta é igual a quem? A 0. Qx é menos o B, que é menos 10, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos, mais, mais ou menos a raiz de 0, 0, 2 vezes 1, 2. Como você vai somar e se obter a 0, você tem o que chamar de 0 duplo. O que é isso? Quando o x' é igual a quem? A x'', onde você vai ter 10 mais 0, 10. 10 menos 0, 10. Aqui eu vou botar x' igual a 10 mais 0, x' igual a 10 menos 0. Se eu posso botar 10 e dividir por 2, que vai dar quanto? 5. Montando esqueminha, mesmo sinal do A, mesmo sinal do A, não tem contrário. O A está aqui, não tem sinal, o A é de mais, mais, mais. Como aqui é só maior, solução. x pertence aos reais, tal que x, diferente de 5. Ou solução real menos o elemento, 5.